Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Jornal da Globo, oferecimento Jeep Renegade Faça um test drive no Carro do Ano Boa noite Ainda bem que o presidente do Banco Central do Brasil não é Papai Noel Ele não ia ter presente para distribuir no Natal deste ano Já pensou o bom velhinho dizendo, pessoal, a recessão deste ano é para valer A do ano que vem também é o que o Banco Central disse hoje É possível até que em vez de distribuir algum Ele pedisse algum diante da queda de arrecadação do governo E você vai ver também Situação de emergência A saúde do Rio de Janeiro está na UTI Por que o ministro do Supremo abriu a reunião com Eduardo Cunha Os jornalistas E mais As cidades que tentam vender presentes de Natal na última hora Na série Imóveis Reflexos da Crise Os microapartamentos são a solução do momento? Como é que deve ser viver num microapartamento? Hoje eu vou passar por essa experiência aqui no centro de São Paulo E a febre da ginástica rítmica em Aracaju Números do Banco Central confirmaram hoje que a economia brasileira está em forte recessão E que o ano começa com a inflação rodando próximo ali dos 11% A meta oficial esquecida há anos é de 4,5% É uma lei que a física chama de inédito Eu vou passar por essa experiência aqui no centro de São Paulo Reza E aí O que é isso?